olá meus amores tudo bem com vocês aqui é a sua do canal bela rosa su hoje eu quero mostrar pra vocês as plantinhas que acabaram de chegar eu amei e quando eu gosto muito eu também quero mostrar pra vocês aqui estão as lindas margaridas olha que cor mais bela essa margarida ela é um violeta com branco e esses miolinho amarelos né um charme total aqui tem as margaridas brancas se você gostar já curta e se inscreva no meu canal tá bom aqui tem essa amarela e olha que linda e aqui a cor não sai exatamente como elas são né mas dá pra ver que são muito lindas aqui tem esses lírios amarelos que ainda não floriu ainda estão só com botões aqui tem os lírios laranjados olha que perfeição gente como não se apaixonar por essas graças né olha que lindo aqui o antúrio mini antúrio vermelho maravilhoso né aqui tem as violetas violetas rosas violetas gente que encanto eu amo essas cores violetas violetas é as cores que eu mais gosto aqui tem a calandiva pink um luxo né calandiva laranjada calandiva amarela maravilhosas aqui tem as gérberas maravilhosas olha que coisa mais perfeita linda maravilhosas né gérberas amarelas uma perfeição gérberas vermelhas gérberas fala pra mim que não são uma graça coloca aí no comentário se você está gostando de ver essas lindas flores aqui tem os amarilhas aqui tem os amarilhas branco né mas eles ainda não estão floridos pata de elefante aqui tem o mini denfal tem o mini antúrios aqui eu tenho algumas coisinhas decorativas que eu amo né olha só essa joaninha feito cachepô para suculenta né mais graça aqui tem os sapinhos decorativos para vasos a raposinha carregando uma plantinha as corujinhas aqui tem as casinhas olha os cogumelos graciosos as casinhas que a gente pode colocar nos terrários né dá uma olhada nesse gato olha que gracinha olha que gracinha apaixonante né mais raposa e corujinhas gente dá vontade de ficar com tudo né eu amo essas lindezas então por hoje é só quis compartilhar com vocês essas graças aqui porque toda semana chega plantas né mas eu não mostro toda semana para não ficar muito cansativo e eu pego muitas folhagens também mas quando vem flores assim aí é impossível resistir de mostrar para vocês né tem uma abençoada semana que deus vos abençoe fiquem com deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau